Música Seja bem-vindo ou bem-vinda na nossa aula de número 25. Hoje a gente vai explorar o compasso ternário, que é o compasso 3x4. Nas aulas anteriores, essa é a nossa aula 25, e nas anteriores a gente tocou alguns exercícios, eu gravei para você, no compasso quaternário. A maioria das aulas anteriores foram no compasso quaternário, ou seja, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre nessa unidade de compasso. Hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai explorar um pouquinho o compasso ternário, o compasso 3x4. Qual a diferença do ternário para o quaternário? 4x4 é aquela marcação convencional, eu posso dizer assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Já o compasso 3x4, ele é totalmente diferente, porque a gente tem 3 tempos em 4 unidades de compasso. 3x4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E antes que eu me esqueça, a gente não vai fazer acompanhamento ainda com a mão esquerda. Nós continuamos aqui, nesta aula, com a mão direita. Então, no metrônomo, você vai configurá-lo para o tempo 80, 0, 80. E a unidade de compasso, você deixa 3x4. Vai ficar assim. Aqui eu estou usando o piano digital. E o metrônomo já está ligado no tempo 80. 3x4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora nós vamos analisar a partitura. Logo abaixo do título, temos aqui o timbre. Recomendado para você usar. Se você não tiver, use outro, não tem problema. Se você tiver com um piano digital, usando um piano digital, você faz no piano mesmo. Não tem problema. O autor. E logo aqui, a gente tem a unidade de compasso. 3x4. Ao lado dessa unidade de compasso, o que a gente tem aqui? Ritornelo. Ritornelo significa que você tem que retornar para o trecho que foi tocado anteriormente. Logo no final, a gente tem aqui um ritornelo que indica para retornar, nesse caso aqui, no início da música. Mas o ritornelo pode estar, por exemplo, no penúltimo compasso, para você repetir mais uma vez. Vai muito de cada partitura. Tranquilo? Logo aqui, a gente tem a primeira nota, o Mi. Que é uma mínima com um ponto de aumento ao lado. O que significa? Significa que você acrescenta metade do valor. A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores. Então, se a mínima vale dois tempos, acrescentando mais um, ela vale três. Então, consequentemente, a gente executa todo esse compasso aqui. Todo o primeiro compasso. Então, o primeiro compasso é tranquilo. Logo no segundo compasso, a gente tem dois tempos, aqui na mínima, mais um tempo da semínima. Então, dois mais um, três. Então, você também já completa esse compasso. Lembrando que nessa música aqui, que inclusive ela é muito simples, só que é riquíssima em detalhes. Nessa música aqui, o nosso compasso não é o 4x4. É o 3x4, que a gente nem explorou muito. Então, você toca essa música aqui. É possível tocar essa música seguindo esses valores, a lógica musical, até o fim da música. Temos aqui também, logo aqui no terceiro compasso, lembre-se do conceito do compasso, primeiro, segundo, terceiro. A gente tem uma ligadura, que significa para você prolongar a duração da nota. Então, se aqui, a nota lá, ela está valendo três tempos, você vai segurar três tempos, mais três tempos do próximo compasso. Então, aqui a gente vai ter um total de seis tempos. Ou seja, você vai tocar e segurar, vai sustentar o som durante seis tempos. Logo aqui, nós temos o próximo compasso, que você continua na mínima, com um ponto de aumento, valendo três tempos. Então, você completa e assim sucessivamente. Dois mais um, três. Três completos, mais três. Então, você completou mais dois compassos. Depois, novamente, eu estou passando para vocês só os valores musicais. Novamente, aqui, o ponto de aumento na mínima, vale três tempos. A mínima sem o ponto de aumento, ela vale dois tempos. Mais um, três. Esse um aqui é da semínima. Então, três tempos. E assim sucessivamente até o final da partitura. Perceba que não tem, assim, nenhum grande segredo. Tem as novidades recentes, que é a ligadura, ponto de aumento, que a gente já está usando em algumas partituras aí, nas últimas, né? Se eu não estiver enganado, essa é a nossa aula 25. Então, agora, a gente vai para a parte prática dessa partitura. A gente vai tocar seguindo aí todos esses critérios. Se você não tiver o timbre de violino no teu teclado, você pode usar o piano, o timbre que você quiser. Desde que você respeite duas regras fundamentais. Primeiro, o dedilhado. E a segunda, a teoria musical. Valores musicais, duração, unidade de compasso. Até você tocar 100%. Você toca aí de uma maneira que a música fique 100%. Fique igual ao que está pedindo. Sem inventar, sem improvisar, só o que está escrito na partitura. Fique igual ao que está pedindo. Fique igual ao que está pedindo. Fique igual ao que está pedindo. Fique igual ao que está predo. Fique igual ao que está pedindo.